Uma hora e 45 minutos, hoje é sexta-feira, dia 8 de dezembro, CRN1 está começando agora. A praça que fica ao lado do Tribunal de Justiça do Rio foi reinaugurada hoje e o nome é claro, não poderia ser outro, Praça da Justiça. A proposta passou pela Câmara de Vereadores e foi sancionada pelo prefeito Eduardo Paes. O evento começou com o achiamento das bandeiras do Brasil, do Estado e da capital fluminense. Estiveram presentes na inauguração o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso, Fernando Dionísio, o chefe de gabinete do prefeito Eduardo Paes e o presidente da Câmara de Vereadores, Carlo Caiado, além do subprefeito do centro da cidade e demais autoridades. A inauguração da Praça da Justiça, ao lado do Fórum Central, localizado na rua Erasmo Braga, faz parte de um cronograma de atividades para marcar o Dia da Justiça e homenagear os profissionais que atuam no Poder Judiciário. O Tribunal está desenvolvendo inúmeros projetos na área de sustentabilidade, na área de responsabilidade social. A Justiça, hoje, não pode só pensar na solução dos litígios, mas tem que se mostrar à população, ao povo. Olha, nós também, ao lado de vocês, nós também temos essa preocupação com um atendimento melhor, na eficácia da Justiça, mas também o que nós podemos fazer para melhorar a situação da população. O representante da Prefeitura lembrou que o nome da Praça da Justiça foi instituído por meio de uma lei aprovada pela Câmara Municipal. O prefeito acabou também de sancionar hoje o projeto de lei de iniciativa do presidente, vereador Caiado, em que nominou a praça como Praça da Justiça, e o próprio prefeito também editou um decreto nominando a Praça da Justiça. Eu acho que mais do que justo, porque é em frente ao Fórum Central do Rio de Janeiro. A região do centro do Rio vem sendo beneficiada com intervenções do projeto Reviver Centro, que foi aprovado pela Câmara de Vereadores e que tem como foco melhorar a qualidade de vida de quem mora ou circula pela região. O presidente da Câmara de Vereadores, Carlo Caiado, diz que o espaço é um presente para a cidade. A justiça significa muito, é o direito do cidadão, é a mediação dos conflitos, é a defesa da democracia, é a defesa da nossa Constituição. Então, essa praça aqui representa muito nesse espaço público. Espero que a população possa usufruir bastante aqui. A Comissão Especial para Acompanhar e Fiscalizar os Serviços das Concessionárias Vencedoras dos Leilões da CEDAI realizou a última reunião com as empresas que atuam aqui na cidade. Hoje foi a vez dos representantes da Rio Mais Saneamento apresentarem um balanço das ações realizadas em 2023 e os projetos para o ano que vem. O destaque foi o investimento no Centro de Comando e Controle de Operações, que funciona 24 horas por dia, com 96 pontos de monitoramento na AP5 da cidade e dá conta de verificar a vazão da água, status dos equipamentos, substituição das redes, um histórico e uma ação mais rápida também. A Rio Mais Saneamento é a concessionária de água e esgoto de 18 municípios do estado do Rio de Janeiro. Aqui na capital, a companhia atua exclusivamente na distribuição de água de 24 bairros da Zona Oeste. Vamos ver o que o presidente da comissão, o vereador professor Célio Luparelli, que convocou os encontros, achou da prestação de contas. Assim como as outras três tiveram um pleno de sucesso, acho que a população está informada daquilo que está sendo elaborado na prestação de serviços no tocante à distribuição de água, que a essas concessionárias compete a distribuição de água e a captação de esgoto. No caso específico desta de hoje, é somente para distribuição de água. Além disso, a comissão visitou as sedes das quatro concessionárias e também teve um atendimento muito bom lá presencialmente nessas sedes. Mais detalhes sobre esse assunto você confere às 7h40 da noite no nosso CRN2. E olha só, informação importante para quem deseja passar o Réveillon em Copacabana. Começa na próxima segunda-feira a venda dos cartões especiais para virada de ano. Os bilhetes podem ser adquiridos em quatro estações, Pavuna, Central do Brasil, Carioca e Jardim Oceânico, até o dia 25 de dezembro. Aí depois, a venda só acontece na estação Carioca. O atendimento é das 10h da manhã às 9h da noite. E a gente lembra que o bilhete é obrigatório para o acesso ao sistema na noite do próximo dia 31. No dia, as vendas serão encerradas às 7h da noite. Para a ida, os clientes poderão escolher cinco faixas de horário. Na volta, o embarque acontece sem horário fixo, com a utilização desse cartão especial, que é válido da meia-noite até às 5h da manhã de 1º de janeiro. A concessionária recomenda que os passageiros deem preferência à estação Siqueira Campos para reduzir filas na chegada e na saída da festa também. Os vereadores aprovaram nesta quinta-feira, em segunda discussão, o projeto de lei que prevê a criação da Fundação Palácio Pedro Ernesto. Na sessão desta quinta-feira, os parlamentares aprovaram, em segunda discussão, o projeto de decreto legislativo de autoria da Comissão de Justiça e Redação, que concede licença ao prefeito e ao vice-prefeito para se ausentarem do território nacional no exercício de 2024. Também aprovado, em segunda discussão, o projeto de lei que proíbe a utilização de bolha inflável como forma de recriação na orla do rio. Os vereadores aprovaram, em segunda discussão, o projeto de lei que prevê a criação da Fundação Palácio Pedro Ernesto. A proposta tem como objetivo a criação da Fundação Sem Fins Lucrativos como forma de estimular, apoiar e promover o desenvolvimento artístico e cultural, fomentar a pesquisa e o processo tecnológico e científico aplicados à cultura, além da conservação e promoção do Palácio Pedro Ernesto. O Parlamento analisou vetos do Poder Executivo a projetos do Legislativo. Entre os vetos derrubados estão o que declara, como patrimônio histórico e cultural de natureza e material da cidade, a revista Roteiro dos Desfiles, e o que dá o nome de Parque Radical Zico Bacana ao Parque Radical de Deodoro, em Ricardo de Albuquerque. Zico Bacana morreu aos 53 anos. Foi vereador entre 2017 e 2020. Ele e o irmão foram mortos em agosto deste ano, em Guadalupe, na zona norte do município. Aprovado em segunda discussão, o projeto de lei que denomina a Praça da Justiça o entorno do prédio central do Tribunal de Justiça. A internação compulsória também foi tema discutido pelos parlamentares no plenário. Sou favorável ao acolhimento compulsório. Esses usuários de drogas não têm o direito de ficar ali na rua, porque não têm o discernimento para saber o que é melhor. Eles agridem, esfaqueiam os moradores, trazem o transtorno, trazem o pânico. Eu sou a favor também, mas o que acontece hoje é o seguinte. Eles estão ali numa questão de dependência química, de doença física e mental, e até espiritual. E eles não estão em condições nenhuma de escolher. Nós temos hoje, segundo o levantamento apresentado, mais de 1.700 pessoas que teoricamente teriam dependência química. Mas a grande maioria da dependência química é o álcool. E, lamentavelmente, a secretaria responsável por receber essas pessoas não vai apresentando até hoje condições de internação ou de atendimento dessas pessoas. Nós temos um número insuficiente de CAPS, um número insuficiente de residências terapêuticas, um número insuficiente de unidades de acolhimento. Um convite agora, e na quarta e quinta-feiras da semana que vem, dias 13 e 14, tem mais rodadas de conversa do seminário O Rio do Futuro, uma iniciativa da Câmara Municipal do Rio com a Editora Globo e a Rádio CBN. Finanças, desenvolvimento e sociedade serão os principais temas. O evento vai contar com a vinda de autoridades e representantes da população também, como você, que pode se juntar aos participantes. Para isso, basta fazer a inscrição pela internet. Na mesma página, você confere a programação completa da série de encontros. CRN1 termina aqui e você pode rever as reportagens dessa edição e acompanhar toda a nossa programação também pela internet. Os endereços estão na tela. Um excelente fim de semana e até segunda, hein? Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri